Nos rios da Bacia Amazônica, o perigo se esconde por todos os lados. No fundo dos rios, nas margens e até nas copas das árvores. Essas áreas são úmidas e ricas em água. Muitas espécies de animais vivem próximos às margens dos rios, onde tem maior abundância de comida. Com um grande número de espécies vagando por aí, isso acaba atraindo a atenção de predadores indesejados. Entre eles, uma enorme cobra amarela que tem aperto mortal e é um dos predadores mais mortais do planeta. E outro predador que é atraído e nada mais nada menos que a onça pintada. Os encontros entre a sucuri amarela e a onça são mais comuns, porque essa cobra tem um modo de matar diferente de outras sucuris. Elas gostam de matar suas presas afogadas. Com isso, elas vivem principalmente nas margens dos rios ou próximos a eles. A procura de uma vítima, exatamente o que também faz a onça. A sucuri amarela, diferente de sua irmã, a sucuri verde, não atinge tamanhos tão gigantescos, a ponto de assustar a onça. Ela tem um tamanho médio de 3 a 4,5 metros e pesa de 30 a 50 quilos. Então, quando a onça encontra a sucuri amarela, a cobra pode acabar virando o lanche do felino. Existem diversos acontecimentos registrados onde isso ocorreu. Várias imagens incríveis mostram o momento em cravo aos dentes nas costelas da sucuri amarela, que não consegue fugir e acaba morrendo. Em muitos encontros, a sucuri amarela enfrentou a onça e tentou mordê-la. Porém, isso não dá em nada contra um predador do nível da onça. E aí Obrigado.